Olá pessoal, o vídeo de hoje é mais uma tag, é a tag Uma Só Palavra e eu já estou rindo antes da hora porque eu acho muito engraçada Eu vou tentar responder todas as suas perguntas com uma só palavra e eu espero que eu consiga porque é muito difícil Eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá começar, são 41 perguntas, vamos lá Consegui falar sem errar! Você viu? O que você tá rindo? O que você tá rindo? É você, acabou de cortar o vídeo Não, mas aí quando eu vou começar eu posso cortar Pergunta de número 1 Onde está o seu celular? Mão Seu parceiro? Lindo Seu cabelo? Cheio Se eu pudesse dar duas palavras eu ia falar muito cheio Sua mãe? Amiga Seu pai? Herói Seu objeto preferido? Seu celular? Seu objeto preferido? Celular? Sonho da noite passada? Não Lembro Como é que eu falo? Como é que eu falo? Não lembro como eu falava Sua bebida prejleta? Suco O carro dos seus sonhos? Amaroque Lindo O quarto onde você está nesse momento? Sala Seu ex? Esqueci Seu medo? Barata Nojento Bem barata O que você deseja ser em 10 anos? Estilista Com quem você passou na de passada? Esposo O que você não é? Falsa O que você fez por último? O que você fez por último? Bolo Por que você está rindo, amor? Por que você está rindo? Está rindo Eu estou pensando Você pergunta e eu penso O que você está usando? Blusa Livro predileto Uma só palavra? Um livro com uma só palavra Bíblia A última coisa que você comeu? Massa de bolo cru Eu gosto da massa do bolo Depois que eu faço o bolo Eu gosto de comer a massa que sobe Mas como é que eu falo isso com uma palavra só? Massa? De bolo Sua vida? Maravilhosa Seu humor? Ai Meu humor com uma só palavra? No momento? Muito alegre Mas é uma palavra só? Alegre Alegre Seus amigos? Verdadeiros Verdadeiros Bom, eu acho que é, né gente? É, né? Olha lá E o que você está pensando nesse momento? Respostas O que você está fazendo nesse momento? Respondendo Seu verão Maravilhoso O que está passando na sua TV? Nada Está desligada Quando você sorriu pela última vez? Agora? Eu estou rindo sem parar Porque eu acho muito engraçado esse negócio, né? Não sei se vocês vão achar engraçado Mas eu atualmente acho engraçado Quando você chorou pela última vez? Não lembro Não sei É duas palavras Ah, eu não sei Eu não sei Quando você vai achar engraçado a última vez? Escola Terminei O que você está escutando nesse momento? Eu mesma falando Então, eu Atividade predileta dos finais de semana Passear Profissão dos seus sonhos Estilista Seu computador Lerdo, 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 lerdo Do lado de fora da janela Peraí, deixa eu ver White Meu dog Cerveja Essa é horrível Então Horrível Comida mexicana Esconhecida Inverno Frio Muito frio Religião Particular Cada uma tem a sua Então, eu esqueço a palavra Candarinha, pai Férias Ai, maravilhosa Sonho, sonho, sonho De todos os dias ser férias Em cima da sua cama Meu edredom Então, o edredom Amor Tudo Então, é isso, gente Espero que vocês tenham se divertido Com as minhas perguntas doidas Se vocês gostaram Não esqueçam de clicar em gostei Se inscrever no canal De assistir os outros vídeos do canal Se vocês gostarem Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau